É aviões! É aviões volume 4! Escafaca aí mais nós! De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo caixas, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo caixas, tomando cerveja Olha que é de bar em bar, de mesa em mesa, bebendo caixas Tomando cerveja, de bar em bar, de mesa em mesa, bebendo caixas, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Risca, 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 avião! Vai! Olha que foi de riscafaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo barra, tô nem aí Olha que foi de riscafaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo barra, tô nem aí Olha que é de bar, de bar em bar, de mesa em mesa, bebendo caixas, tomando cerveja Tomando cerveja, de bar em bar, de bar em bar, de mesa em mesa, bebendo caixas, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Risca, 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 avião! Vai! Vai! Olha que foi de riscafaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo barra, tô nem aí Olha que foi de riscafaca que eu te conheci Olha que foi de riscafaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo barra, tô nem aí É aviões! É aviões, é aviões, o forró, o balu e o quadro, só riscando a paga Bora avião! Risca, mamãe! Risca, papai! Bora! Bora! Risca, papai! Risca, papai!